Vamos conversar aqui com o vereador Faguinho, por sinal a chapa que tem à frente como presidente o vereador Didão Leva o nome do seu avô, é o Pereirinho do Pascual Eu acho que é motivo não só de orgulho votar nessa chapa, mas como também a chapa que recebe o nome do seu avô Faguinho, bom dia Sem dúvida, bom dia a todos, Chico, é um momento diferenciado para a minha vida Hoje estar como vereador, homenageando meu avô com 92 anos, com vida ainda Poder trazer a essência do que ele passou na política de honestidade, de um homem de palavra, de que tinha lado E até hoje o que eu escuto, me orgulho de tê-lo como vou, de ser neto e de andar na cidade e as pessoas só falar de bem dele E acredito que nada mais justo do que a gente fazer essa homenagem de botar o nome dessa chapa de José Pereira da Costa Ser neto do José Pereira está exercendo uma função que ele já exerceu E andar sempre de cabeça seguida, que é o mais importante, né Fábio? É o mais importante, estamos colocando a prova nisso hoje para o povo de Pacajus Que duvidaram, que não acreditaram, que achavam que fulano ou beltrano sairia Que o dinheiro poderia comprar a honestidade desses oito vereadores que há um ano atrás se propor a fazer essa câmara E nós ainda não tínhamos nenhum candidato ainda E de lá para cá sustentamos, suportamos, fomos decentes um com o outro A humildade prevaleceu, a honestidade e acima de tudo a palavra ainda paira no meio da política ainda E graças a Deus que eu estou fazendo parte dessa história no Pacajus Você viu algum momento difícil nesses 54 dias que foram escolhidas a chapa? Acredito, não há ansiedade por esse momento Mas nós já sabíamos, nós tínhamos muita confiança um no outro E onde eu chegava, eu disse, Faguinho, fulano quebra, fulano sai Eu dizia, nós só vamos saber na hora Faguinho, você aposta, eu digo aposta Você bota a mão no fogo, eu digo bota Quem bota a mão no fogo é para se queimar, pode ser que não se queime Quem aposta, aposta para ganhar e para perder Graças a Deus, não queimei minha mão e nem apostei para perder